E vai jogar a linha do C4, Kv2, né? Tá ficando bem com ele no final lá, né? Ah, não teve as damas. É certo. Tá ficando bem com ele no final. Tá ficando bem com ele no final. Não vai trocar as damas aqui. Por incrível que pareça, não vai trocar as damas. Ah, o D6 é melhor, acho, né? 4, né? Não, mas tá bom. Era pra ter deixado, mas ok. Por que que eu deixei ele meter 5 aqui? Nossa, ele não viu. Caraca, eu tô louco, né? Agora tem um Torre F6. Vou levar o Matic já, já. Mas agora acho que eu estabilizei aqui, né? Nossa, ele tinha E5 ali, né? Ele pode trocar e cavalo F3, que eu esqueci. Mas aí eu... Esse é meio chato, mas ok. Não tem o que fazer, né? Tinha que trocar as damas. Trocar e cavalo F3, forçado. E agora vem pra cá, eu acho, né? Ele vai chutar um E5, mas aí esse é chato pra caramba, né? E bispo G4, eu meio que soltei as peças. Tô pegando H5. Achou esse. Mas eu tomo, né? É, tá meio tenso aqui, na verdade, ainda, né? É, mas não tinha opção. Tinha que fazer isso, né? Esse. Perfeito. Lixo. Ele tá com 40 peões passados agora, né? Então tem meus peões também aqui, né, Leandro? Não sei se tá tão ruim. Tinha que tomar de G, eu acho, ele. Torre A3, torre D7, mantém, né? Torre D7 é uma casa boa pra torre, né? Defende os dois peões aqui. Eu sigo disparando aqui, né? A3, A5. Eu tenho sempre torre D6 no ar aqui. Eu não posso fazer agora porque ele toma, eu pego a torre E3 e ele coroa, né? Isso é um problema. Já vou, Molas. Bora. É assim que eu volto, né? Ah, não tem nada claro, incrivelmente. Não tem nada claro, incrivelmente. Ah, tô coroando, né? Com o check ali tudo. Muito bem. Vamos! Eu tô na zona ali perto da classificação, mas devo tá fora ainda, né? Semana passada passou até o 40, alguma coisa. Manda o Molina entregar ali. Não, não fala isso não, brincadeira. Vamos! Vou ganhar essa aqui. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Dá o Pix do molho. Sim. Esqueci do B4, mas aí é 5, por sorte, né? Isso, B4, na velocidade da luz ele vai jogar. Ficou bom aqui. Ficou bem bom. Ficou bom aqui. 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 Ficou bom aqui.